Olá você do NN News, tudo bom? Informaçãozinha aqui rápida pra você. É que o jovem Maicon Dugrau, conhecido por cometer infrações de trânsito e publicar vídeos em redes sociais, perdeu sua vida ao colidir com um caminhão, uma carreta, na BR-222, no estado do Maranhão. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã do sábado 1º de julho de 2023, na região do povoado Leite, que fica no município de Itapecuru-Mirim, cerca de 156 km da capital São Luís. Maicon, na verdade, se chamava Marcos Antônio dos Santos Mesquita e tinha 21 anos. Nas redes sociais costumava postar vídeos empinando a moto em uma manobra conhecida como dar um grau. Isso era realizado mesmo em vias públicas, como rodovias e próximos dos pedestres. Em uma de suas postagens no Instagram, ele colocou lá Conforme a Polícia Rodoviária Federal, não se sabe se Marcos havia empinado a moto no momento do acidente. Porém, ele estava em alta velocidade e bateu na traseira da carreta, que estava parada em razão do para e siga de uma obra que o Denit executa no trecho do asfalto. O jovem faleceu no mesmo momento. A causa do óbito foi trauma na cabeça. Só para citar que ele estava cometendo mais infração. Maicon Dugrau estava sem capacete. 21 anos, em consequência, deu no que deu, infelizmente. Valeu, até a próxima notícia.